Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Em visita à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, o presidente Michel Temer fez um balanço das medidas adotadas em menos de dois anos de governo. Limite de gastos para o poder público, modernização das leis trabalhistas e repactuação da dívida dos Estados com a União. Nas palavras do presidente Michel Temer, com diálogo com o Congresso Nacional e a sociedade, foi possível fazer avançar temas que estavam travados há anos no país. Entre os resultados, Temer destacou a redução do déficit público e a recuperação da economia. A inflação caiu, os juros caíram por causa dessa atividade conjunta que eu estou descrevendo aos senhores, porque eu poderia determinar irresponsavelmente que os juros caíssem. Isso já foi feito no passado e não deu resultado. Foi desastroso. O que nós permitimos foi a condução segura do Banco Central, do Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, e os juros foram caindo responsavelmente, não é? E como caíram responsavelmente, de igual maneira a inflação foi produzida. E quando a gente diz isso, nós aqui entendemos, mas para o mais pobre, isso significa valorização do seu salário, significa preço mais estável no supermercado. Na avaliação da FEComércio São Paulo, a crise na economia brasileira está ficando cada vez mais para trás, com uma recuperação lenta, mas consistente. Nós temos o índice de confiança dos empresários mais elevado, o índice de confiança do consumidor também está mais elevado. Com isso, nós estamos vendendo melhor do que no ano passado, 2017. Depois de uma queda de quase 8% do PIB e uma queda em segmentos importantes do comércio, de mais de 20% nesses últimos três anos. É uma recuperação mais lenta, mas ela está existindo, estão havendo investimentos novos e a geração de empregos, que é muito importante. Ao lado das medidas econômicas, Temer destacou a responsabilidade social por meio da valorização de programas como o Bolsa Família. O presidente lembrou que depois de dois anos e meio sem aumento, reajustou o benefício e agora trabalha na integração do Bolsa Família com um outro programa que oferece emprego aos integrantes de famílias carentes. A segurança também fez parte do balanço apresentado pelo presidente Temer. Há pouco mais de um mês, ele criou o Ministério da Segurança Pública, logo após decretar intervenção no Rio de Janeiro. Essas coisas vêm, como alguém lembrou aqui, mais de 30 anos. Você não resolve de um dia para o outro, não é? Especialmente porque o banditismo, a criminalidade reage, não é? E eu disse, mas não vou me cifrar apenas ao Rio de Janeiro. Eu vou criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, como disse, para coordenar e integrar a segurança pública em todos os estados brasileiros. No final, o presidente pediu que o brasileiro volte a ser otimista. O Brasil voltou e vai ficar. Muito obrigado. Foi na aula. Estão abertas as inscrições para a 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. Uma competição que já faz história ao incentivar a melhoria no ensino e estimular os estudantes numa disciplina que tanta gente tem como vilã. Gabriela tem 13 anos e é celebridade entre os amigos da escola. Divertida e muito esforçada, a menina é craque com os números. No ano passado, ela conquistou o primeiro lugar no Distrito Federal na Olimpíada Brasileira de Matemática, que reúne alunos do ensino fundamental e médio de todo o Brasil. Além do reconhecimento, Gabriela ganhou uma bolsa de estudos e, como toda atleta, lembra da dedicação necessária para chegar à premiação. Foi muito gratificante, porque depois de todo o esforço, de passar o ano inteiro se dedicando, e também era difícil, porque eu ficava aqui e a gente tinha que continuar na escola. Esforço que o João Paulo conhece bem. Aluno do oitavo ano, ele foi prata na Olimpíada de 2016 e ganhou uma menção honrosa no ano passado. Mas na 14ª edição da prova, agora em 2018, ele quer ir além. Quando eu pratico mais, eu fico bem melhor. E eu espero esse ano ser medalhista de ouro, porque eu estou bem mais dedicada do que ano passado. Já para Nicolas, matemática é mais do que uma disciplina, é diversão. O que eu mais gosto é fazer as contas, porque eu acho divertido. É o que pratica a cabeça e, como eu uso muito no meu dia a dia, é divertido de fazer isso. No ano passado, cerca de 18 milhões de alunos participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática. São alunos como estes, esforçados e apaixonados por cálculos. Não é mesmo? É! Na sala desta professora do Distrito Federal, não vão faltar candidatos a medalhista. Cristina dá aulas em uma escola pública do Distrito Federal e criou o projeto Matemática para Todos, onde 40 alunos têm aulas extras da disciplina duas vezes por semana. Eu trabalho com autoestima. Eles percebem que não é coisa para nerd, que não é um ou outro aluno que consegue. Qualquer um deles pode conseguir. Pode se sair bem em matemática, melhorar a nota, pode conseguir uma premiação. Então, acho que essa é a grande diferença. Perceber que é possível, que matemática, ela está no nosso cotidiano, ela faz parte do nosso dia a dia e ela é uma matéria totalmente acessível. O coordenador da Olimpíada Brasileira de Matemática explica que a prova é muito mais do que uma simples competição. Ela se tornou um instrumento para encontrar talentos e instigar os estudantes. A gente conseguiu detectar vários alunos em todo o Brasil que descobrem o prazer pela matemática através da prova da Olimpíada. Depois tem uma segunda fase em que nós oferecemos a todos os alunos que ganharam uma medalha na Olimpíada um programa de formação chamado Programa de Iniciação Científica. Por outro lado, a Olimpíada tem um programa de formação de professores, que é muito importante. Nós estamos tentando melhorar a qualidade do ensino de matemática no país e tem também uma preocupação em produzir material didático. E fiquem atentos, o prazo de inscrição termina no dia 2 de abril. Os alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio podem ser inscritos pelas escolas na página da Olimpíada na internet. E no mesmo site estão disponíveis materiais didáticos da disciplina. Corre lá que ainda dá tempo de treinar, como os estudantes aqui do Distrito Federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.